Então, quando uma pessoa tem uma assidúmia do pânico, quer dizer que ela tem um grau de ansiedade acima do comum. Logo, a gente diz que a pessoa é ansiosa e assintomática com a assidúmia do pânico. Então, a assidúmia do pânico é um medo exagerado que, às vezes, não tem uma causa específica ou, ao mesmo tempo, não tem um motivo aparente. A pessoa passa a ter medo e dificuldades de relacionamento social. O principal fator do pânico é a relação social que se compromete e a pessoa passa a ter dificuldades de se relacionar e de se expor com outras pessoas. Esse medo pode crescer ao ponto de se generalizar em ambientes diferentes ou por fatores diferentes, do tipo ter medo de elevador, medo de altura, medo de cachorro, medo de pessoas, medo de ficar só. Então, a pessoa tende a se isolar para que ela evite o contato com o medo. Porém, para quem tem síndrome do pânico, o medo precisa ser tratado e, nesse momento, a medicação para a ansiedade. Em alguns casos, se estiver associado a uma depressão, também um antidepressivo e o tratamento psicológico, para que você entenda o que é esse medo, o que me gera medo e como eu posso lidar com o meu medo. Porque o medo, ele aparentemente não vai ter lógica para quem está de fora, mas para você o medo tem um significado. Quando você passa a ter um transtorno voltado a isso, esses medos, eles crescem exageradamente e trazem prejuízo para a vida social e pessoal. É um sofrimento muito grande.